É isso aí galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de vídeos American Cut, os Estados Unidos como ele é de verdade Quero mostrar pra vocês galera, tá vendo aqui na frente ó Uma caminhonete, uma Ford F-150 Tá vendo? Do modelo mais novo aí, não o último modelo, mas o ano 2007, 2008, mais ou menos o modelo dela E como vocês podem ver aí, ela tá cheia de coisa em cima, tá com a lona, coberta com a lona E tá bem judiada já, tá assim arranhada, uns amassados já Ela é usada pra trabalho galera Aqui nos Estados Unidos é muito comum pôr um carro bom, caminhonete, carro, entendeu? Que aí no Brasil é considerado carro caro, carro de luxo, carro de quem tem dinheiro Aqui é usado pra isso, pra trabalho, pra construção, pra levar material de construção, levar ferramenta, levar tudo que você precisa de levar No caso, pra aqueles que trabalham na construção, na reforma Uma F-150 2007, 2008, mais ou menos o modelo dela Sendo usada pra carregar ferramenta, material e muitas vezes até entulho, até lixo né Ou entulho das obras, dos trabalhos O pessoal usa pra levar tranquilamente Porque É aquela questão né, de tempo e dinheiro E também Quem faz isso direto, quem tem bastante trabalho nesse ramo Dá pra, entendeu? Dá pra compensa, ele pode ter quantas caminhonetes dessas ele quiser Então Não faz falta, eles usam Essa mesma é a que tem E usa essa pra fazer todo esse trabalho É útil É muito útil E é prático também já E econômico, não precisa de ficar pagando Container né Não fica com caçamba Ficar pagando container e caçamba pra Ficar lá vários dias à sua disposição Sendo que o lixo as vezes cabe na carroceria da sua caminhonete As vezes dá umas duas viagens, mas Compensa Entendeu? E não é só pro brasileiro, não é só o imigrante que faz isso não tá O americano também faz muito isso Muito Muito mesmo E não vejo por que não fazer Cada um sabe do seu próprio trabalho Do seu próprio poder Do seu próprio limite Beleza? Isso aí galera Dia chuvoso aqui na Flórida Já acabou o verão Já passamos no Já entramos no inverno Estamos em pleno inverno aí Mas não faz frio né Tem um ou dois dias de frio Mas no geral É quente Bem quente Na casa aí dos 30 graus 30 35 graus Por ser inverno né Pra nós É uma temperatura muito boa Então é isso aí Valeu galera Obrigado por assistirem mais um vídeo nosso Curtirem Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais Descoberto né Um pouquinho mais Sobre os Estados Unidos E o costume Da vida Da vida Aquelas pessoas que Que vivem aqui Valeu Abraço Fui Tchau 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 Tchau